Eu estou aqui na Lagoa da Conceição. A água era tudo verdinha, agora virou um lago de água preta. Deve ser alguma coisa relativa a metais, ferrugem. E as pessoas estão ainda nadando, tem turista que não está nem aí. Eles estão, olha lá, tem um caiaque, tem metais pesados, a água está suja, suja, suja. Nós turistas lá nos caiaques, nas embarcações, tem gente tomando banho nessa água de metal. Olha lá. Muita gente dentro da água. Eu não sei não, quantos anos vai ser necessário para sair essa ferrugem aqui, que é mais de 100 espécies de peixes. Sabe? Você não vê mais nada aqui. Misericórdia, sardinha, canhanha, corriquete, corvina, carapicu, cocoroca, badejo. Tem de tudo aí. Quer dizer, não sei se tem ou se tinha, né? Deus ajude que não afete. E pra Deus aí que... Que ele possa estar interferindo para que nada disso aconteça, né? As pessoas aqui buscam muita magia e... E não buscam o nome de Deus. Por isso que eu chamo a dele da magia. Toda... Toda praia aqui tem uma estátua da... Tal da Iemanjá. E de outras, né? Tem até fábrica de esculturas satânicas. É um lugar que vive pagando preço. Um lugar lindo que Deus tem presente e as pessoas não valoram. Só depois que vem a intempéria... E as pessoas conseguem enxergar o que está ao redor delas. Eles só valorizam as coisas depois que acontece, né? Então é isso. E assim que caminhou a unidade. Eu não filmei a parte lá atrás pra não ser precipista. Porque a areia adentrou cerca de 100 metros pra dentro aqui da lagoa aqui. Ficou... Ficou... Uma ilha no meio da lagoa aqui. Detritos misturados com uma areia, né? Mas eles estão trabalhando firmemente. O pessoal trabalhador, esforçado, né? Deus abençoe, né? Para que eles terminem o mais rápido possível. A pista já está a um lado liberado. Eles estão fazendo um rodízio. Vários caminhões. Muita gente trabalhando, né? Tem um pessoal muito competente também aqui. Viu? A polícia, o pessoal do meio ambiente, IBAMA. Tem muita gente competente. Com certeza eles vão apurar o que aconteceu de fato. E relativo à qualidade da água também. Aqui era piscoso. Que Deus abençoe aí nossa Lagoa da Conceição, né? Nossa linda lagoa. Que abençoe também Florianópolis e toda Santa Catarina. Que esse povo entenda que quem manda é o Senhor Deus, é Jesus. Esse misticismo não vale nada. Quem manda é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pastor Jorah Sanche.